Pera aí, já pensou em realizar sua primeira venda em 24 horas para o mercado digital? Olha, eu tenho um desafio para você. Se você não realizar sua primeira venda em 24 horas com o meu treinamento onde eu mostro o passo a passo, você pode estar pedindo o seu dinheiro de volta. E por apenas de R$19,90 você pode ter esse método passo a passo e aplicar já para você conseguir realizar sua primeira venda em 24 horas. Então troca o botão e vem para a turma porque tem lives todos os dias também. O Coritiba mostrou interesse na contratação do atacante David, do Internacional. A posição é uma das prioridades do clube para a próxima temporada. Fora dos planos do Colorado, David tem sido procurado por vários times do futebol brasileiro. Um deles é o São Paulo, aumentando a concorrência pelo jogador. A intenção do Inter é emprestar o atleta, que tem contrato até o fim de 2025. Atualmente, o Coxa já tem dois jogadores emprestados pela equipe gaúcha, o volante Bruno Gomes e o atacante Cadorini. David tem 27 anos e chegou ao Internacional com uma contratação mais cara da história do clube. O time desembolsou cerca de R$10 milhões pelo jogador. Na temporada, o atacante ganhou sequência na equipe, mas não engrenou. No segundo semestre, perdeu espaço na posição e não teve mais tantas oportunidades. David também carrega um jejum incômodo em 2022. A última vez que ele balançou as redes foi no mês de abril, no Clássico contra o Grêmio. Ao todo, ele disputou 39 jogos, marcou 2 gols e anotou 2 assistências. Ah, Kai, eu nunca vou conseguir um treinamento seu, porque todos os seus cursos custam mais de R$300. Olha, há três dias atrás, eu lancei o P24, o Primeira Venda em 24 horas. Eu sei que você não ficou sabendo ainda e por isso que eu vim aqui te avisar. Por R$19,90, você pode ter um método passo a passo para você fazer e realizar sua primeira venda nas primeiras 24 horas. Eu sei que muitos gurus vão ficar bravos comigo, mas isso eu fiz por vocês. Para as pessoas que não conseguem estar pagando R$300. Então, toque no botão e vem fazer parte da turma, porque tem live todos os dias e amanhã já vai ter mais uma. Tchau. Tchau. Tchau.